O corpo de uma menina de 9 anos, desaparecida desde domingo em Florestópolis, foi encontrado hoje num canavial do município. Na Pacata Cidade, a cerca de 80 quilômetros distante de Londrina, todos estão indignados com tamanha brutalidade. A gente tem filho, tem neto, entendeu? E vamos lá saber se atrás desse não tem mais gente aqui. Eu de pequenininha, quer dizer, que a mulher cuidou da prima dela e ela chegava lá, ela ia direto onde não estava. A mãe dela, toda vez que chegava lá, ia levar o molequinho para nós ver debaixo do pé de manga. O senhor fica até emocionado, né? Não tem como, né? O corpo da pequena Maria Fernanda de Jesus Braga, de 9 anos, foi encontrado na fazenda Marrecas, próximo à APR 170, em meio a um canavial. A menina estava nua e já em avançado estado de decomposição. A polícia científica constatou que a criança teve uma morte muito cruel. Foi observado na superfície corporal quatro lesões de arma branca e é que a vítima já encontrava, assim, estado avançado de decomposição. Ele alegou à polícia civil que matou essa criança esganada. Então, na verdade, não. Ele perfurou o corpo dela com fá. Eu creio, assim, que o ML vai fazer um exame mais aprofundado. Porém, pode ter existido a esganadura ou, posteriormente, os golpes com arma branca. No domingo à tarde, a garotinha veio até esta loja de conveniência, dentro do posto de combustível, comprar créditos para o celular da irmã. O criminoso viu a menina, acenou para ela e a criança, provavelmente, imaginando que fosse ganhar uma carona, entrou no carro com um acusado e foi vista saindo naquela direção pela última vez com vida. As câmeras de segurança flagraram Maria Fernanda comprando no estabelecimento. Repare que a menina estava inquieta, olhando assustada para os lados, parecendo pressentir o que estava por vir. Neste outro ângulo, o carro do assassino aparece estacionado em frente ao posto. Quando ele percebe que a criança sai do local, também resolve ir embora. O delegado que investiga o caso, conta que o criminoso já foi condenado a mais de 20 anos de prisão no interior de São Paulo pelo estupro e tentativa de homicídio de duas crianças de 10 anos. E descreve o perfil do assassino, que confessou ter se masturbado sobre o corpinho da menina. Friamente, ele chamou um investigador, abriu tudo a ele, disse que matou a criança por... Ele usou o termo vingança, mas quando foi indagado que vingança seria essa, ele não disse contra quem ou porquê seria essa vingança. Não sabemos nos clarecês daí. E trouxe a nós aqui até o local que estava a criança.